uma deliciosa canjica super cremosa e muito fácil para você fazer aí na sua casa para começar nós vamos colocar aqui um saquinho de 500 gramas de canjica a gente já colocou de molho de um dia para o outro para ela ficar bem cozidinha e cremosa então a gente vai colocar na panela da forma como estamos fazendo depois que você escorreu a água, lavou bem limpinho agora é só colocar na panela de pressão para a gente estar cozinhando então esta canjica e deixar sensacional, deliciosa para você estar fazendo aí nesse comecinho de inverno gente, canjica é tudo de bom, é uma verdadeira maravilha viu olha só, depois que você fez isso a gente vai colocar aqui água tá até cobrir então a nossa canjica mais ou menos uns dois a três dedos de água acima da canjica aí você vai tampar a sua panela e vamos deixar cozinhar aproximadamente meia hora e já vão dizendo onde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês eu falo de jataizinho no Paraná e fico feliz em saber de onde você está nos assistindo depois que passou meia hora você deixa a panela sair a pressão sozinha tá depois que saiu a pressão aqui está cozidinha a nossa canjica agora a gente vai preparar então a canjica de uma maneira bem fácil bem simples tá para que você possa comer aí a sua canjiquinha aí cremosa e super deliciosa estamos colocando aqui meia caixinha de leite tá dentro da nossa canjica aqui tá meia caixinha de leite aí você vê a quantidade que você quer que ela fique né com o caldo ok vamos colocar duas caixinhas de creme de leite tá aqui dentro da nossa canjica e vamos colocar também uma caixinha de leite condensado o leite condensado por não ir açúcar é o que vai adoçar a nossa canjica aí você vê a quantidade que você deseja se você achar que fica muito doce se você quer colocar menos ficar menos doce você coloca só meia caixinha tá bom olha só como é muito simples e fácil fica super cremosa deliciosa eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar por essa delícia feito isso nós vamos mexer aqui tudo muito bem vamos ferver para engrossar um pouquinho o caldo então e ficar bem docinha aqui a nossa canjica você pode estar acrescentando também canela cravo você pode colocar um coco ralado se assim você preferir mas aqui nós não vamos colocar não tá a gente vai fazer só dessa forma mesmo porque é assim que a gente gosta aqui em casa e depois que ferver ela vai ficar com um caldo bem cremoso dá uma olhada como que fica sensacional né que você possa aí compartilhar com os amigos e familiares para que eles também aprendam a fazer essa delícia que compartilhamos com você aqui na nossa página veja só que maravilha a criançada vai se apaixonar e os adultos também com essa delícia principalmente nesse tempinho frio eu vou ficar por aqui até o próximo vídeo tchau